Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 17 do ENEM PPL 2019. A questão tem dois textos e eu lerei primeiramente o enunciado, porque é isso que você vai fazer na hora de gabaritar a sua prova de linguagens ENEM 2020, tá? E outros, 21, 22, etc. Você vai ler o enunciado primeiro, porque aí a sua cabecinha já fica preparada para acertar. Enunciado, questão 17. Os textos tratam de uma temática bastante discutida na atualidade. No que se refere às posições defendidas, os dois textos... Os dois textos vão fazer o quê? Eu vou ler as opções, somente a primeira, o verbo, eu tenho certeza que em cada uma das opções A, B, C, D e E, tem um verbo no início. Quer ver? Ó, acertei. A, revelam. B, destacam. C, divergem. D, alertam. E, discordam. Vamos ver se os dois textos fazem alguma coisa dessas aí? O verbo já chama atenção, ó. Revelam, destacam, divergem, alertam ou discordam? Vamos ver. Antes que eu leia os textos e continue a resolver esta questão, continue este vídeo, meu amor, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Se você ainda não estiver inscrito, não se inscreveu, porque é de graça e todo mundo pode se inscrever à vontade. Se inscreve no canal. Texto 1. A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos. Como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia e põem em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura para sempre. Referências na descrição do vídeo. Texto 2. Os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional não representam um risco à saúde maior do que o apresentado por alimentos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola. Essa é a posição de entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e para Agricultura. O Comissariado Europeu para Pesquisa e Inovação em Ciência e várias das principais academias de ciência do mundo. A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde resultante do consumo de alimentos geneticamente modificado entre a população dos países em que eles foram aprovados. Então, olha só, você vê que o texto 1 e o texto 2 são divergentes. Então já vai, pá! Na letra C, divergem. Tá resolvido. Tchau, pra casa. Não. Vou explicar as outras opções, tá gente? Olha só, os textos tratam de uma temática bastante discutida na atualidade. No que se refere às posições defendidas, os dois textos, letra C mesmo, olha aí, divergem. Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. Tá? No texto 1, que é do Greenpeace, tá disponível lá no site do Greenpeace, O modelo de agricultura baseado na diversidade agrícola é bom. No texto 2, não faz a menor diferença. Capitalista, né minha gente? Capitalista. Bom, letra A. Revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos geneticamente modificados? Não, porque os dois não revelam preocupações, só o 1. O texto, os dois textos, destacam os riscos à saúde causados por alimentos geneticamente modificados? Não, só o 1. Letra D. Alertam para a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas geneticamente? Não. Letra E. Discordam quanto à validade de pesquisa sobre a produção de alimentos geneticamente modificados? Eles discordam, mas não é quanto à validade de pesquisa sobre a produção de alimentos, não. Os dois ressaltam a importância e a validade dessas pesquisas, tá meu amor? Então, os textos tratam de uma temática bastante discutida na atualidade. No que se refere às posições defendidas, os dois textos divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. Essa é uma questão puramente de leitura. Você responde apenas lendo o texto. Mesmo que você não tenha discutido muito sobre esse assunto, você consegue responder. Ao ler o texto, é só perceber os detalhes. Fácil demais. Eu estou olhando para lá porque eu estou ouvindo um barulho. Gente, tem barulho na minha vizinhança hoje, mas eu não quero deixar de gravar. Tá, meu amor? Curte o vídeo? Assiste a propaganda completa, por gentileza. Tchau! Tchau!